Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 17 de abril do ano 1996. Ai daqueles que vierem a mudar um só tio das minhas palavras. Todos falam na mesma hora quando procuram dizer o que sentem a meu respeito. Mas não é por aí que se chega a uma conclusão certa. Primeiro deve falar quem está a meu serviço. Depois, se houver dúvida, pergunte ao magistrado o que preciso ouvir sobre as minhas leis, para que juntos possam entender o verdadeiro sentido da vida deixado por mim. Não é difícil se chegar a tudo o que eu, Jesus, falei. Basta obedecer os meus direitos e não distorcer o que já foi escrito. Se na Bíblia fala que haverá um que vai tomar o meu lugar, assim se cumprirá. Não será por muito tempo. É só por um pequeno espaço, como dei ao diabo para entrar no Judas, porque foi tão rápido que ele não teve tempo de gastar as trinta moedas de prata. Assim é este que já está a caminho e que vai querer se passar por mim. Então não há razão de falar que isto não permitirei. Se já está escrito, tudo tem que se cumprir. Bento, meu filho amado, quando dois ou três estiverem reunidos para falar em meu nome, ouço um primeiro para depois o outro falar. Mas que sempre seja ouvido primeiro aquele que está a meu serviço, porque ele está com a minha palavra. Não se deve interromper o magistrado quando está falando. É falta de educação. Por exemplo, ninguém pode impedir a conversa do presidente da República quando está falando. Assim tem que ser com o meu servidor. Ele tem o direito de falar tudo sem interrupção. Depois, sim, podem fazer perguntas para que todos saiam satisfeitos. Se não, tudo termina sem haver uma conclusão exata. Meus filhos, a história verdadeira das leis que passei a Moisés já diz tudo. Ninguém pode modificar por qualquer livro que se escreva pela mão dos homens. Tudo que também falei aos meus apóstolos, nenhum escreveu nada de errado. Se alguns historiadores ou teólogos quiserem mudar o sentido da Bíblia, eles não sabem nem o que estão fazendo. Suas escritas não terão valor e muito menos serão chamados de meus filhos, porque está escrito, Ai daquele que vier a mudar um só tio das minhas palavras. São Mateus capítulo 5, versículo 19. Fica sujeito à penalidade máxima. Quem me segue, adora-me com todo o seu modo de entender, fazendo-se sempre humilde diante de mim. Mas todo aquele que quiser se mostrar diante dos outros como sabedor de tudo, seu fracasso começa por aí. Não adianta o homem ou a mulher infringir as minhas leis, se eu posso ver tudo. Quem procura subir de posição com as minhas palavras, distorcendo algumas delas, a sua vida jamais terá um final feliz. O mundo está passando por um momento de grande aflição em quase todos os sentidos, desde as pequenas coisas até o absurdo. A sujeira se espalhou rápido. Os falsos pastores vivem como lobos que querem devorar tudo o que os outros têm. Não é o meu nome que está na boca deles. É a ganância do dinheiro e do poder para subir de posição. Assim lá se vai o tempo para essa gente. Em poucos minutos perderão tudo o que usurparam dos pobres. Obrigado, meu filho, pelo que tu me faz, vejo o teu valor, e não pelo que os outros pensam. Jesus. Nessa mensagem, então, Jesus vem mais uma vez fortalecer tudo o que essas mensagens falam, tudo o que a Bíblia nos fala. Nada existe de errado. As pessoas tentam, eles tentam, com algumas pessoas eles conseguem. distorcer a história, distorcer aquilo que aconteceu realmente. Vamos fazer uma pequena análise aqui. Eu estava lendo aí na Casa do Pai essa mensagem, esses pensamentos começaram a vir na minha cabeça. Aqui é julgado como uma seita, né? Que o profeta mudou. O seu Bento, né? Vamos usar o linguajar deles lá de fora. O Bento mudou as normas da igreja. Ele quer aparecer. Se é verdadeiro, por que saiu da igreja? Por que se afastou das normas da igreja? Então, essas pessoas, muitas vezes, né? Eles estudam, sabem-se de longe, né? Pelos estudos, quem foi o inventor da lâmpada, quem foi o inventor da TV, quem foi o inventor do telefone, porque estudaram. Agora, a história do Bento, ninguém quer estudar. Se estudasse, sabia que não foi assim, né? A situação. Ele não afastou-se da igreja. Ele foi expulso da igreja. Afastaram ele da igreja. Não aceitaram ele dentro da igreja. Deus, quando o chamou em 1972, pediu para ele lutar pela igreja. E ele lutou por 18 anos lá em Joinville e por 27 anos aqui em Taquaras. Dá para comparar a história do Bento da Conceição com São Francisco de Assis. Ele teve que fazer uma nova igreja. Por quê? Porque a igreja que lá está não aceitou ele. Por três vezes ele foi expulso do confessionário. Por quê? Pelo orgulho, pela subverba dos padres que estavam confessando ele. Não deixaram nele terminar a confissão. Então, se ele foi chamado por Jesus, se um de nós hoje, nos nossos dias, fosse chamado por Jesus, né? Depois de ter tomado uma garrafa de cunhaque, então ficou bêbado e saiu falando besteira. São pessoas que não procuram ler. Não procuram estudar a verdadeira história. Santa Joana d'Arc ajudou o país dela. Depois foi queimada. Por quê? Por quem? O próprio bispo da época não aceitou para manter a posição dele. É como aqui Jesus fala. Não é o nome dele que está na boca, não. É a ganância pelo poder. Padre Pio, então, pessoas fora da igreja, foram queimados, foram torturados, foram enxovalhados o nome deles, como o profeta Pedro II, mas então Deus chamou o Padre Pio também. O Padre Pio tinha as chagas. As chagas eram abertas aos olhos das pessoas. Mesmo assim, ninguém acreditava. São poucos que acreditaram nele. Moisés, os milagres eram na frente das pessoas, as claras, não aceitaram. A minoria ficou do lado dele. Então, Deus dá o discernimento para quem quer também, para quem vai buscar. Se não quer aceitar, quer viver na ignorância, que viva. Mas nós que temos esse livro em nossas mãos, nós estudamos esse livro, nós estudamos a Sagrada Escritura, não podemos cair nessa conversa. Por isso que eu falo tanto para as pessoas, afastem-se desse tipo de gente. Não deem ouvido, porque é o inimigo por trás deles falando. Quando o profeta ouviu Deus pedir para ele, vá para Taquaras, construa uma igreja, é aquela igreja lá, São Pedro. Construímos aquela igreja junto com uma equipe de dez pessoas aqui em Taquaras. Quando a igreja ficou pronta, o padre veio aqui fazer uma reunião, expulsou ele da igreja. Então, não foi ele que abandonou a igreja. Fomos lá falar com o bispo em Florianópolis, não quis nem nos ouvir. Então, a igreja luta contra os próprios seus. Por quê? Porque ela quer manter o povo, uma boa parte, né? Na ignorância. Quando as pessoas abrem o olho para aquilo que está errado, o Bento, então, foi um falso, né? Ele falou só as neiras, ele mudou as normas da igreja. É o Bento que está mudando as normas da igreja? Ninguém está percebendo, será isso? Quem está lá, né? Nós percebemos já, graças a Deus. Mas quem está lá ainda, não perceberam quem está mudando? É o Bento da Conceição, o profeta Pedro II, que é o falso? Que distorceu tudo o que está na igreja? E aqui diz, aí daquele que tira um tio, um tio das minhas palavras, e mudaram tudo. Por ser o dirigente, está no lugar de dirigente, mudou tudo. Liberou tudo. Está tudo liberado na igreja católica. Então, não é o Bento da Conceição. Não foram os santos que lutaram por Deus. É a própria igreja que aceita o diabinho, né? Falando por trás. Está ali cutucando. E eles deram ouvido. Abriram o espaço. Agora ele quer. Vocês sabem disso, né? Já foi falado, o profeta já tinha falado aqui no púlpito, já tinha falado na rádio. Nos anos 80, Padre Juca, lá em Joinville, falou para ele. Era amigo dele, né? Padre Bertini e Padre Juca. Padre Valente era amigo de muitos padres lá, mas o Padre Juca que abriu esse jogo para ele lá. Ele disse, Aristo, lá era Aristo, né? Nós fomos a uma reunião e tinha um livro lá para ser assinado. Eu não assinei ainda. O Padre Bertini já assinou. É horrível o que a igreja está querendo propor. Lá nos anos 80. E o que era, será? É o que nós estamos vendo hoje. Permitir que o... A moçonaria, ou sei lá o que foi, que teve que abrir espaço para entrar na igreja, para destruir a igreja. E depois que eles assinaram, abriram esse espaço, não tem como voltar atrás. Agora eles são obrigados a entregar. Porque o diabo dá por um tempo, mas ele depois vem buscar, ele cobra, ele não é igual Deus que vai deixar, senão vai perdoar. Para ele não tem perdão, não. Ele fez a proposta e agora vão ter que entregar. Não tem por onde fugir. Então Jesus vem. Essa mensagem é em 1996. Olha o que Jesus fala e termina a mensagem falando. Obrigado, meu filho. Pelo que tu me faz, vejo o teu valor e não o que os outros pensam. Então deixa as pessoas pensarem, né? Na época de São Francisco de Assis também. Coitado lá em praça pública, né? Os próprios pais, né? Fizeram ele passar aquela vergonha toda. Ele chegou a tirar até a roupa do corpo. Então, para dizer que não tinha mais nada com aquilo ali. Não queria nada do mundo. Queria só agradar a Deus. Quando foi lá naquela outra parte fazer a igreja, levantar a igreja, o povo começou a perceber. Estava abandonando já a igreja que iam e iam lá na igrejinha dele. Aqui, se um padre, aí fora, se a mídia, né? Porque a mídia é a grande causadora da desgraça aí no mundo. Mas se a mídia falasse um pouquinho, vocês podem perceber. Não fala nem mal. Porque se falar mal, também o povo vem. Falar sobre o santuário, o povo corre pra cá. Porque o povo está sedento da verdade. E a verdade está aqui. Queiram ou não queiram, né? Deus não brinca no serviço. Quando ele suscitou o profeta nos nossos tempos, né? Falava-se tanto aí do nosso passado. Pessoas rígidas, pessoas duras, pessoas firmes. Suscitou o profeta Bento da Conceição, Pedro II, alegre, extrovertido, amigo de todos. Abriu a porta da casa pra todos entrarem. Não prestou também, né? Pra muitos aí, até hoje, depois de morto, ainda estão jogando pedra nele. Estão tentando denegrir a imagem dele. Mas vamos pensar nessa frase aqui, ó. Obrigado, meu filho. Pelo que tu me faz, vejo o teu valor. E não pelo que os outros pensam. Tenham todos uma boa noite. Vamos ficar agora com a benção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, pessoal lá fora, eu vos abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite. Boa noite.